Tem futebol ao vivo e a EA Sports, como sempre, tá apelando com você, venha com a gente! Boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports! Vamos nessa! Mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo, que seja um grande espetáculo! Meu nome é Gustavo Villani, tem aqui ao meu lado, nos comentários, o Caio Ribeiro! É mais uma rodada do campeonato na sua tela, é Newell's Old Boys, contra Estudiantes! Expectativa de jogo disputado, de uma partida boa pra se acompanhar, Villani! E a gente escala o Newell's Old Boys pra você! Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos, fala amigo! Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária! O time titular do Estudiantes está na tela! O esquema é o 4-3-3, só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio! Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar! Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol! Conduz a bola pro ataque! É pra desempatar! Eles vão ganhando o campo no ataque! E eles perdem a bola no meio do caminho! Carrega no ataque, tem opção! Atenção, cruzamento pra trás! Tocou e é gol! Gol! Placar aberto! Sai o primeiro gol! E tá aí o replay! Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada pra trás! E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância! Um golaço! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! 1 a 0! Vai empatar! Atenção! Bem no lance! Pega o goleiro! Bateu! Bola viaja pra área! A bola vai na direção do goleiro que fica com ela! Bate pro gol! Defendeu! Tem bola em jogo! Atenção! Se perder a bola aí já era! Ferreira! Saiu! Teve o toque! Arrebeço! Consegue interceptar o passe! Tá ligado, né meu filho? Partindo! Vai avançando bem! Bola na defesa! Não dá certo o ataque! Tá livre! Pode descer pela lateral! Lançou! Segunda trave! Perdem a chance! Não deu em nada! Ferreira! Ferreira! Tem espaço! Dá pra partir! Perdeu! Cara a cara encheu o pé! Mandou pra fora, Caio! Mas no mano a mano! Pra que encher o pé desse jeito? Parte final! Terço final do campo! Vem mais um ataque! Quero ver! Rouba limpo! Pra acabar com a festa! A fatiada na bola! Manda ela pro outro lado! Vai na segunda trave! Mandou pro Malto! Tirou dali! Cortou pra dentro! Boa bola! Pra correr! E a bola não entra! Que chance! Na cara do gol! Que chance perdida, Caio! E esse gol pode fazer falta, Guga! O ideal era aumentar essa vantagem pra dois gols e assim não correr riscos! Todo mundo lá atrás, só esperando a hora certa do contra-ataque! Bola cruzada! Bola cruzada pra área! Bola cruzada pra área! Pro gol! Bateu! Fecha a porta! Falta! Bateu! Falta pouco pro intervalo! Seguem atrás no placar, vão perdendo fora de casa, Caio! Tomaram o gol na bobeada da defesa, Vilani! O ideal seria buscar o empate antes do intervalo, mas com inteligência, pra não levar o segundo! Vem pra fechar o chute! Boa leitura! Interceptando o passe! Isola no alto, tira o perigo! Arbitragem ergue os braços e apita pela última vez! Vamos para o intervalo do jogo! Autoriza a arbitragem! Bola rolando! Vamos pro segundo tempo! Com liberdade, pode armar pela lateral! Ele corta pra dentro! Pra fora! Quase veio o empate! Que chance, Caio! Vilani passou muito perto! Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar! A arbitragem prefere dar a vantagem! Ele viu a falta! Velasquez! Opa! Primeiro tempo! Ok! Gostei dessa figura aí, Caio! Foi um primeiro tempo de protagonismo! O gol que ele marcou, tá valendo a vitória parcial! Olha o gol! Longe do gol! Pegou mal! Ensina, Caioba! Era uma chance clara, Vilani! Perdeu um gol desse, pode custar caro lá na frente! Corta a defesa! Boa leitura do lance! Pressão na defesa! Martino! Vem descendo em direção ao gol! Chega bem pra roubar! Bola retomada! Posse de bola é deles! O relógio é o e-mail! O relógio é o e-mail! marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Boa interceptação. O ataque parecia bom. Deixa a marcação pra trás. Tá difícil de avançar visivelmente. Machucado, não dá mais pra ele. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Substituição. Jogo parado. Cobrou na área. Pra fora a cabeçada. Passa azul lindo. Quase, quase, Caioba. Pegou firme. De cabeça. Tirou tinta do travessão. Recupera a bola. O árbitro viu a falta. Mas preferiu a vantagem. Vamos pro jogo. Bola cruzada. Tem gente. Alivia. Defesa isola dali. É desarmado. Garrinjo. Gol. Ele empata o jogo. Vale a pena rever, Guga. Conseguiu manter a posição. Mesmo com a defesa em cima. Sufocando. Viu a oportunidade. Arriscou. E guardou. Um a um no placar. Jogo aberto. Ferreira. Velasquez. Rola fora. Arremesso marcado. Ferreira. Ferreira. Ó o ataque, ó. Bola na área. Arrisca pro gol. Bela defesa. A bola tinha endereço. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Gol. Pra retomar a rédea do jogo. Eles estão à frente no placar. E tá aí o replay do bom cruzamento por baixo na medida pra finalização. De uma distância dessas, era meio gol feito. Teve tranquilidade e não perdoou. Vamos pro jogo. Tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Tão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Que chance pra empatar. Aqui não. Agora não. O doblete estava pronto. Vem a defesa, Caio. Se recuperou daquele gol que sofreu. Pode ganhar mais confiança agora. Cobrou na área. Domina o escanteio sem espaço. Dá a ponta pro meio. Ele afunila. Defendeu. Tem sobra. Isola no alto. Tira o perigo. Partindo. Toca mal. Devolve a bola de graça. Mais um ataque na insistência. Quem sabe pra arrancar o empate. Tem jogo. Bola fácil para o goleiro. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Carrijo. Não conseguem ficar com a bola dominada. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar. Bábulo Piatti. Sofre o desarme. Cruzou. No meio da área. Ah não. Perdeu a chance. Tá aí. Acabou. Não deu pra pontuar. Fora de casa. Fim de papo por aqui. O plano.